Agora os jogos do torneio Heleno Nunes hoje cedo em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Santa Cruz. Sérgio Araújo fez uma bela jogada, rolou para Paulinho marcar o primeiro do Atlético. Valença cruzou, a bola sobrou para Sérgio Araújo limpar e chutar. Atlético 2, Santa Cruz 0. A zaga tentou tirar a bola da área do Santa Cruz, mas ela acabou sobrando para Everton do jeito que ele gosta. Everton pegou de primeira, um belo gol, Atlético 3 a 0. O Santa diminuiu nesta jogada, Cândido cruzou, Cristóvão desviou com um toquinho. Final, Atlético Mineiro 3, Santa Cruz 1.